A palavra de vida eterna, os atos dos apóstolos capítulo 22 versículos 3 a 16 Naqueles dias Paulo disse ao povo, eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade Como discípulo de Gamaliel fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados Tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim Cai por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu estás perseguindo Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava Então perguntei, que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu, levanta-te e vai para Damasco Ali te explicarão tudo o que deves fazer Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz Cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com a boa reputação Junto de todos os judeus que aí moravam Veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo Ele então me disse, o Deus de nossos antepassados Escolheu-te para conheceres a sua vontade Veres o justo e ouvires a sua própria voz Porque tu serás a sua testemunha Diante de todos os homens Daquilo que viste e ouviste E agora o que estás esperando Levanta-te, recebe o batismo E purifica-te dos teus pecados Invocando o nome dele Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é a festa da conversão de São Paulo São Paulo é celebrado junto com São Pedro No dia 29 de junho E é celebrado hoje Naquilo que marca a sua presença na igreja Um homem convertido Uma pessoa que seguia a estrada numa direção E se converteu Mudou de estrada Voltou-se para o outro lado Aquele que era perseguidor Começa a defender o nome de Jesus Anunciá-lo E foi o grande missionário Do colégio apostólico Ali a igreja descobriu Essa sua face A face da missão Do envio a todas as nações Queremos viver a palavra de Deus No dia de hoje Reconhecendo também a história Simples ou complicada De conversão Que nós possamos ter percorrido Queremos acolher os apelos de Deus E descobrir quantas pessoas A modo deste Ananias Que foi enviado a Saulo E nós também Recebemos muitos Emissários de Deus Que ninguém despreze os apelos Que nos chegam dele Palavra de vida eterna Amor Dianas Amor Legenda Adriana Zanotto